Música Em 1809 o Rio Grande do Sul possuía 4 municípios, hoje são 497 cidades gaúchas. O livro Genealogia dos Municípios, 1809-2018, foi lançado nesta segunda-feira e monta a árvore genealógica do estado. É um trabalho que nós temos lá de pesquisa de muitos anos e por sugestão da nossa equipe técnica sugerindo a gente fazer um livro, enfim, uma obra que pudesse didaticamente, com facilidade, mostrar para as pessoas de cada município, para os prefeitos, para as bibliotecas, para as universidades, para os coredes e também digitalmente na página do estado, essa história dos municípios. Porque quando vai se passando os anos, as pessoas, onde é que surgiu meu município? De onde que eu vim? Isso consta, a genealogia dos municípios traz um pouco o que é a vida que as famílias têm, que as pessoas têm, mostrando qual é a sua origem. O livro foi elaborado pelos técnicos do departamento da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão. São 59 páginas com ilustrações e mapas históricos. O município de Pinto Bandeira, emancipado recentemente, já faz parte desta história. É história, digamos, o nosso município se emancipou pela segunda vez, né, de Bento Gonçalves, e agora, definitivamente, estamos aqui registrados. Aquilo que o governador falou, né, isso não se apaga para toda a vida. Então, Pinto Bandeira tem o orgulho de estar aqui agora, o município mais novo, de número 497. O material será distribuído de forma gratuita nas escolas públicas, universidades e prefeituras. Também está disponível no site da Secretaria de Planejamento.